Negociante Sira tem que cumprir e não coopera, também o governo a cara que desenvolve capital dele, saímos no organizado. Secretário do Estado, assunto toponímia na organização urbana, unha equipa a mudo com a Polícia Nacional Timor-Leste, continua a lhe operação, o de sob o vendedor na Befã, Sassan e Espaço Público, Sira e a capital dele. E a ocasião, Nemos, secretário do Estado, assunto toponímia na organização urbana, o subvendedor Sira, tu cumpri, não coopera o governo, o de Labelle, Ramos, o desentendimento, também o governo, a cara que a capital dele, saímos no organizado. Ita russa para o vendedor Sira tem que cumprir, coopera, barro o governo, também está toda a cidade, né? Parabéns, lugar, o desentendimento, depois, se consegue estragá, mas depois, para o seu lado, o terreno. E depois, Ita russa para o sistema tem que compreender, o mercado, o Emanalio, no bano, e a ela. Então, condição B, A e Cintina, pronto. Estamos a detrair, e está a casa com ela, e o orçamento agora é o que discutir, né? Depois, eles criam as condições de mercado, não há uma barraca, não há para mudar o vendedor de cerveja, estamos a hotelar. O que é o orçamento? 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 O orçamento é o orçamento, não há para mudar o mercado, não há para mudar o vendedor de cerveja. O orçamento é o orçamento. 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 O orçamento é o orçamento.